Duca no Beat, Medin Brasil Sem a percepção, com o coração na mão Fui atrás dele, hoje eu descubro, eu pego ele A novinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela Eu falei calma novinha, vê se tu não desespera E pra apagar seu fogo, a minha recortece é só tu Não te entendo, não deixe o nosso amor ir com o vento Eu não vou suportar o sofrimento, essa paixão não é coisa de momento A novinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela Eu falei calma novinha, vê se tu não desespera E pra apagar seu fogo, a minha recortece é só tu Esse seu discurso, é o mesmo de sempre Ganha meu perdão A novinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela Eu falei calma novinha, vê se tu não desespera E pra apagar seu fogo, a minha recortece é só tu E pra apagar seu fogo, a minha recortece é só tu Com o coração na mão Fui atrás dele Hoje eu descubro, eu pego ele A novinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela Eu falei calma novinha, vê se tu não desespera E pra apagar seu fogo a minha repostência é só tu Não te entendo, não deixe o nosso amor ir com o vento Eu não vou suportar o sofrimento Essa paixão não é coisa de momento A novinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela Eu falei calma novinha, vê se tu não desespera E pra apagar seu fogo a minha repostência é só tu Esse seu discurso é o mesmo de sempre Ganha meu perdão A novinha tá com fogo, eu vou apagar o fogo dela Eu falei calma novinha, vê se tu não desespera E pra apagar seu fogo a minha repostência é só tu E pra apagar seu fogo a minha repostência é só tu E pra apagar seu fogo a minha repostência é só tu Tchau, tchau.